Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1294, de hoje. Quinta-feira, 8 de junho de 2010, vamos às manchetes. Bruno é preso, povo sem a volta e grita, assassino. Também estão na cadeia, Macarrão, Daiane, que é expositor, o Bruno, Elenilson, Coxinha, Sérgio e Flávio. O Elenilson, que é o caseiro, Macarrão, que é o amigo, Sérgio e Flávio também são, né? Tabelão, traz reajuste de 4,21% para o acervidor do Rio. Um dia divertido do Jornal Dia. Começa hoje, mergulho de cabeça nessa promoção. Mais detalhes nas páginas 12 e 22 no dia. Juntando-se os seus pagando R$ 23,00, você receberá um passaporte para o Parque Rio Water Planet. Eu já fui lá, é muito divertido. Fica lá no Requeiro de Bandeança, aqui no Rio de Janeiro. Vale a pena, viu? Vale a pena esta promoção. E o Jornal Lui começa agora. Agora, essas outras notícias, eu não sei saber, vamos lá, é o Jornal André Mourinho. O Jornal Camar, pra você. Cada nascer do sol é a chance de um Rio melhor. De um Rio de paz, de janeiro a janeiro. De um Rio melhor pros meus filhos. De um Rio sem choro. Mas choro de alegria vale. Eu quero um Rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia. A melhor cobertura do Rio está com um novo formato, pra você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal O Dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online? www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, oitenta e oito, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003 E o telefone é o 0221-2461-0 Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Momento JH, de segunda a quinta, às cinco para as dez da manhã, na CNT. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, no seu DAE, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E aí, hoje, estamos na edição 1292 do Jornal da Manhã. Policial e a fábrica de motos. Qual a semelhança entre um policial e uma fábrica de motos? Não sabem? Os dois fazem onda. Ou ronda, como queira, né? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Bruno é preso. O povo se revolta e grita. Assassino! Goleiro é acusado de homicídio, ocultação de cadáver e sequestro da ex-amante com quem teria tido um filho. Depois de ficar frangido por 11 horas, ele se entregou ontem na políter do André. Sangue no carro de goleiro é de Elisa e de um homem. Polícia apreende, Rottweilers, que teriam devorado o corpo da vítima. Camisas com o nome do atleta são recolhidas do comércio. Também está na cadeia, além do menor, que detalhou como foi praticado o crime, sem suspeitos, foram letidos o amigo do goleiro Bruno Macarrão, a esposa dele, a esposa do goleiro Bruno, no caso, né, Daiane, o caseiro da casa do Bruno Elenilson, o caseiro da maçã Bruno, né, Elenilson, o amigo do Bruno Coxinha, o amigo do Bruno Serginho e o amigo do Bruno Flávio. A cobertura completa nas páginas, ou, entre as páginas 2 e 7 do dia. No caderno ataque do dia, entre as páginas 3 e 7, Espanha elimina a Alemanha por 1 a 0 e faz sinal da Copa contra a Holanda. Então já ficaram decididos, né. Na página 21, na sessão Economia e País, mais de 2 mil vagas em transatlânticos, com salários de até 5 mil reais. No caderno Automania, Supermáquina Dagger GT atinge 100 km por hora em 1,5 segundos e chega a velocidade de 500 km por hora. Isso é que eu posso dizer que esta é uma supermáquina, hein, ô louco! A última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal Cheio de Notícias até o fim. Cabelão traz reajuste de 4,21% para a servidora do Rio. Aumento para a funcionária municipal entra em vigor este mês e será pago em agosto. Mais detalhes na página 18 de um dia. Muito obrigado pelo Jornal André Mourinho, Jornal André Mourinho, edição 1292, de hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2010. Fica bem, super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau pessoal, a gente se viu aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura de gente está contigo, hein. Assim é, abapai. Fui! Música 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 Música